Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Total TV. Hoje a gente vai falar sobre uma modalidade que a gente tem aqui na Total PES, que é o Pilates. Para isso a gente trouxe, claro, uma professora de Pilates, a Keyla. Muito obrigada por participar, Keyla. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal? Eu sou a Keyla, sou formada em Educação Física. Vim hoje para abordar um pouquinho sobre o Pilates, que hoje é a minha modalidade principal. O meu trabalho de vida hoje é o Pilates. Que legal. E eu vou começar com uma pergunta que é a dúvida de muita gente. Pilates e Yoga, tem alguma diferença? Eles são semelhantes? Tem nada a ver? Olha, é uma dúvida bem frequente. As modalidades em si, elas são muito parecidas, mas também muito distintas. Porque o Pilates em si, ele trabalha o corpo de uma forma globalmente, com alguns princípios básicos, assim como fortalecimento, a fluidez de um exercício para outro. Você também tem a questão da concentração, o trabalho respiratório, e também se utiliza muito de equipamento. O Yoga em si, ele trabalha corpo, mente e espírito, né? E o Yoga trabalha mais a parte solo, não tem equipamentos específicos, assim como o Pilates. O Pilates também, ele aborda de uma forma onde ele consegue atender o maior número de clientes possíveis. Então, pessoas com patologias, pessoas sedentárias, o Yoga talvez já não tenha essa flexibilidade, tanto quanto o Pilates. Você falou que o Pilates usa equipamentos, né? Toda modalidade do Pilates usa equipamentos? Tem alguns que podem ser feitos só no solo? Tem alguma diferença nesse sentido? Sim. O Pilates em si, ele tem as duas modalidades, né? O Pilates solo, que é o match Pilates, e o Pilates equipamentos, que é o Pilates de estúdio. Dentro desses dois diferenciais, tem estúdios de Pilates que usam os dois métodos, né? Se apropriam das duas formas, e tem outros locais que optam por não usar equipamento, que usam apenas o solo mesmo, com o peso do corpo. E eu já ouvi muita gente que faz Pilates falar, nossa, fiquei com uma dor no corpo, não esperava por isso. Por que que isso acontece? O pessoal acha que na musculação, claro, a gente sente dor, levanta peso, mas no Pilates também. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como movimenta o corpo, quais os benefícios que ele traz para o corpo. Tem muitos benefícios, né? Com relação a essa questão de, às vezes, ter dor muscular. No Pilates, é bem menos frequente do que na musculação. A questão do Pilates, ele trabalha um fortalecimento mais profundo, de uma musculatura mais profunda. Então, o quanto ele vem fazendo esse fortalecimento da parte óssea para a parte mais superficial. Então, muitas vezes, as pessoas fazem com um pouco mais de ênfase, né? Ou tem até uma atividade, algum movimento mais, que exige mais dessa parte muscular. E aí, sim, tem a recuperação física que demora um ou dois dias que vem essa dorzinha muscular. Mas os benefícios, assim, são inúmeros. É questão de coordenação, equilíbrio, se trabalha muita concentração. Essa respiração que, normalmente, a gente faz no Pilates, acaba trabalhando muito esse foco do aluno, né? Onde ele tem que estar presente ali durante a prática desse movimento, durante a prática do exercício. Então, tem muitos benefícios. Se a gente for falar de benefícios, a gente vai falar o dia inteiro. Entendi. Então, você falou muito de foco, de concentração. O Pilates também é bom para a saúde mental? Muito, muito. Não tem, assim, nenhum tipo de atividade específica para um trabalho mental. Mas, como a gente tem esse trabalho desenvolvido com a concentração, respiração e fluidez, tudo trabalhando, interagindo junto com o movimento, o aluno, ele tem que estar focado, ele tem que estar presente. Então, ele não tem muito tempo para ficar pensando em outras coisas, a não ser o que ele está fazendo naquele momento. Então, esse tipo de trabalho contínuo, né? Da prática do Pilates, vai trazer esse benefício para ele a longo prazo, com relação à saúde mental dele. Você comentou que qualquer pessoa pode fazer. E eu já vi muitos vídeos, inclusive a gente tem no Total Play, de Pilates para mulheres grávidas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho se pode, não pode, quais os benefícios. Sim, não. O Pilates, ele é indicado, assim, para todo mundo. Não tem distinção. No caso das gestantes, assim como eu, hoje, é indicado para gestante a partir do segundo trimestre da gestação. É claro que quem já, a futura mamãe, se já é praticante do Pilates, antes da gestação, ela pode continuar com a prática, com algumas ressalvas, né? Alguns movimentos que são evitados, de barriga para baixo, uma pressão abdominal, às vezes, aumentada. Então, a gente tem essas restrições. Agora, a pessoa sedentária, né? Uma gestão sedentária que nunca praticou nada, não teve nenhum desenvolvimento prévio antes da gestação. Aí, é indicado depois do segundo trimestre, com orientação médica. Então, se o médico fala assim, ó, vai para o Pilates, aí a indicação é depois do segundo trimestre mesmo. Eu nunca pratiquei Pilates. Então, você teria alguma dica para quem está começando, para quem quer conhecer a modalidade? Como se preparar? Traz as dicas mesmo, para os iniciantes. Bom, uma das principais dicas é tenha vontade de conhecer uma modalidade nova, não só o Pilates, mas assim, ter a vontade de sair de casa para conhecer a modalidade, essa é a melhor forma de se entusiasmar, né? E quando você está suscetível a conhecer coisas novas, quando você vai conhecer, por exemplo, o Pilates, no caso, que é o que a gente tem abordado, você se maravilha, você fica entusiasmado, porque é uma atividade dinâmica, onde você tem esse trabalho multidisciplinar de coordenação, equilíbrio, controle de vários fatores, né? Você acaba se surpreendendo, porque não tem uma repetividade, não é uma aula repetitiva. A cada aula que você vai experimentar, você tem movimentos novos, você tem um conhecimento novo, você tem o conhecimento do seu próprio corpo, porque uma das características é o autoconhecimento corporal. E outra, é só ir, vai sem meia, sem sapato, vai de chinelo, com a roupa bem confortável, assim, e vai conhecer, porque eu acho que vale super a pena o conhecimento da prática do Pilates. Tem alguma restrição de alimentação antes de fazer uma aula, recomendando alimentos mais leves, levar uma garrafinha de água? Muito próximo do horário da prática, é indicado que você, alimentos mais leves, uma fruta, uma barrinha de cereal, uma coisa bem leve, porque tem muitos exercícios que são de barriga pra baixo. Então, muitas vezes, você pode estar fazendo uma pressão no estômago, diafragma, que possa, às vezes, te causar um pouco de enjoo, de náusea. Então, é sempre indicado que você coma alimentos leves ou coma uma hora antes da prática da atividade. A água é recomendado, pra falar a verdade, a água é recomendada o dia inteiro. O tempo todo, né, gente? Bebam água. Bebam água. E quanto tempo dura uma aula, mais ou menos? Tem uma variação de espaço pra espaço. Tem espaço que dá 40 minutos, tem espaço que é 50 minutos, tem espaço que é uma hora. Então, tudo vai variar de acordo com o método que tá sendo entregue ali naquele espaço correspondente. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada, Kela, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Espero ter conseguido sanar algumas dúvidas sobre o assunto. E se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente manda pra Kela. Ela vai ajudar a gente a responder. Muito obrigada pela sua participação. Não esquece de se inscrever no canal. E até a próxima!